Eu atravessaria um deserto sem água na botija Eu cruzaria o oceano inteiro num barquinho de pia Se estiveres do meu lado, tudo isso eu faria Quem tem um mundo e não te tem, não tem nada, não adiantaria Uma viagem à lua seria sem graça, sem tua companhia Mas se estiveres do meu lado, o impossível eu faria Tua presença vale mais que tudo E eu me recurso a viver sem em Ti Tua presença é o meu sustento O ar que eu respiro, não vivo sem em Ti Quem tem um mundo e não te tem, não tem nada, não adiantaria Uma viagem à lua seria sem graça, sem tua companhia Mas se estiveres do meu lado, o impossível eu faria Tua presença é o meu sustento Tua presença vale mais que tudo E eu me recurso a viver sem em Ti Tua presença é o meu sustento O ar que eu respiro, não vivo sem em Ti Eu sou capaz de dar a volta ao mundo Milhões de vezes se estiveres comigo Enfrentaria leões, derrubaria gigantes Sem armadura faria o impossível Tua presença vale mais que tudo E eu me recuso a viver sem Ti Tua presença é o Teu sustento O ar que eu respiro não me aposente Tua presença vale mais que tudo E eu me recuso a viver sem Ti Tua presença é o Teu sustento O ar que eu respiro não me aposente Tua presença é o Teu sustento E eu me recuso a viver sem Ti Tua presença Tua presença Tua presença é o Teu sustento Tua presença é o Teu sustento